Depois do monitor T5 instalado, a gente vai ligar ele pela primeira vez, aí a gente vai fazer o que? A gente vai clicar aqui nesse botãozinho, botar em configurações, clicar em normal, dar um ok de novo, linguagens, vou clicar aqui e vou escolher o português, Achei o português aqui, e o nosso horário aqui pra ser certo é menos 4, dá um ok. Ele já ligou de novo, o monitor tá pronto pra trabalhar. É só esse aí que a gente tem que fazer no monitor, tá prontíssimo. Aí aqui se eu quero mudar a largura, eu venho aqui, a largura, coloca a largura que eu quiser, no caso meu, coloca 12, dá um ok, né? E já tô pronto pra me voltar aqui a trabalho.